Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, e deixa uma pequena palavra pro teu coração, escuta bem. Às vezes, o Senhor permite as coisas saírem do controle, pra mostrar que Ele tá no controle de toda a situação da minha e da sua vida. Às vezes, acontece coisa no nosso dia a dia, que a gente é pego muitas vezes de surpresa, não é verdade? Sabe o que é que Deus tá ministrando no meu coração aqui? Hoje, você vai ser pego de surpresa. Sabe o que é surpresa? De surpresa. Escuta, às vezes você tá aguardando alguma coisa aí, não é verdade? Quem sabe uma causa na justiça, quem sabe uma porta de emprego aberta, quem sabe o seu marido que foi embora de casa e vai te fazer surpresa? Quem sabe, até mesmo um parente seu, que você tem anos, tempo sem ver. Olha aqui, Deus é Deus de surpresa. E o tempo todo, Deus fala comigo que Ele vai surpreender alguém aí. Alguém que vai passar nesse vídeo, alguém que tá aí, ó, na expectativa, na fé, na esperança, não aguardo esperando Deus executar. Quanto tempo que você não ora, né? Quanto tempo que você não genjua, hein? Quanto tempo que você não paga preço, faz voto, faz propósito, né? Faz campanhas nas igrejas, pedindo a Deus pra Deus mudar a situação, pedindo a Deus pra Deus mudar a história, pedindo a Deus pra Deus mudar o quadro, pedindo a Deus pra Deus fazer uma reviravolta na tua história, não é verdade? E eu vim aqui pra te dizer, acalma, terra, amanaço, o teu coração. Fique em paz, porque Deus tá vendo tudo que tá se passando ao teu redor. Deus tem contemplado o teu gemido. Deus tem contemplado o teu choro. Deus tem contemplado as noites de sono que você fica sem dormir. Olha, Deus vai te surpreender de uma tal forma. De uma tal forma. Mas, paixão, é Rose. Há muito tempo que eu tô no aguardo, na espera, na expectativa. Escuta, tem coisa, igreja, tem coisa. Que Deus, ele demora de agir. Porque ele não quer dar nada pela metade. Ele quer dar por inteiro, ele quer dar por completo. Deus não gosta de dar nada, nada, nada pela metade. Agora, escuta uma coisa. Se Deus tá demorando, é porque ele quer te dar algo grande. Ele não quer te dar algo pequenininho, não. Ele quer te dar algo grande. É de acordo do tamanho do teu sofrimento. É de acordo do tamanho da tua luta, da tua prova. Do teus ventos, da tua tempestade. Escuta, não é em vão tudo que está acontecendo. Talvez você tá dizendo, paixão da Rose, eu tenho muito tempo de sofrimento. Eu tenho sofrido desde a minha infância. Eu tenho passado por coisa, paixão da Rose, que só Deus mesmo sabe. Sofri muita humilhação com a minha família. Sofri muita humilhação com meus irmãos, com as minhas irmãs. Sofri muita humilhação com meus pais. Já me colocaram pra fora. Já dormi na rua. Muitas vezes eu não tinha nem o que comer, nem o que beber. Já cozinhei no fogo de lenha. Paixão da Rose, tinha vezes que eu dava caldo de feijão pros meus filhos. Arabaço. Tinha vezes, paixão da Rose, que eu dava farinha seca pros meus filhos pra comer. Que não tinha nem ovo pra dar pra mim fritar pros meus filhos comerem. Às vezes não tinha nem um pão, eu tinha que fazer badânia. Às vezes não tinha nem um pão, eu tinha que arabaço da água com açúcar, meus filhos. Deus viu. Deus contemplou o teu sofrimento. Tá pensando o quê? Que Deus não viu o que você passou na tua infância? Deus viu. O quanto tu sofreu. O quanto tu padeceu. É. Ninguém queria estar na tua pele. Ninguém queria estar no teu lugar. Ninguém queria sentir a tua dor. É. Ninguém queria sentir arabaço. É. Na pele. Você sentiu. Na pele. A dor. Do sofrimento. Tem pessoas que perguntam pra você. Como é que você ainda tá viva? Como é que você ainda tá de pé? Como é que você ainda tá sujeitando? Como é que você ainda tá aguentando tudo isso? Já levou muito na cara? Já apanhou muito? Já sofreu muito? É. Passou por muitas decepções, muita humilhação, calúnia, defamação, apontar de dedo, julgamento, tristeza, dor. Ninguém queria estar no teu lugar. Por isso que muitas vezes você não aceita que ninguém fale acerca da tua história. Você não gosta nem de lembrar porque dá uma dor muito grande no teu peito quando tu lembra da tua história. Quando tu lembra do teu passado, de tudo que tu enfrentou, de tudo que tu passou. Não adianta porque não esquece. Não adianta dizer, ah, eu esqueci tudo que eu passei, eu não lembro mais. Lembra sim. Lembra. E quando lembra, as lágrimas descem. E quando lembra, dá uma dor no peito. Eu venho aqui pra te dizer que o Senhor, ele viu tudo que você enfrentou. Até o dia de hoje, terra amanaço. Até o dia de hoje, terra amana. Deus viu o que você tem suportado. Às vezes você olha, adora o teu joelho e pergunta a Deus, por que o Senhor tá em silêncio? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não usa as pessoas pra vir na minha casa pra falar comigo? É porque Deus, ele tá trabalhando no silêncio. Pra te entregar uma grande vitória nas tuas mãos. Acalma aí, descansa. Eu sei que bate um desespero. Eu sei que bate uma dor muito grande. Eu sei que muitas vezes, a autoestima fica lá embaixo, emocional, abalado. É. Às vezes a depressão querendo apegar, querendo atacar. E você não permite que a depressão venha. Você não permite que a dor venha. Porque você tenta transparecer. Você tenta esconder. É. Esconder aí, ó. Por trás desse sorriso. Há uma dor. Há uma cicatriz. Há uma ferida aí dentro. Que só Deus passará. Só Deus pra poder cicatrizar essa dor que você sente. A dor da rejeição. A dor do abandono. É. Só Deus sabe o que você sente aqui, ó. Mas ninguém. Tá pensando o quê? Que Deus não te viu? Tá pensando o quê? Que Deus tá dormindo? Não. Na hora certa. No momento certo. É. E amanás. E por esse tempo. Arabaço. Tu irá. Cantar o hino da vitória. Tu irá. Dar um culto de ação de graça na tua casa. Se prepare. Porque no lugar de vergonha, de humilhação, de opróbrio. Deus vai te dar dupla honra. Se prepare. Porta se abrirá. Causa na justiça será resolvida. Filho será liberto. Filha será liberta. Marido será liberto. Família terá uma vida transformada. Se prepare. Porque a salvação vai entrar na tua casa. Deus vai trabalhar em todas as áreas. Arabaço. Querebedere. Suta carabaço. Terra manturibidere. Quereporosu. Suta carabaço. Xerebodorosu. Suta carabaço. Xerebeço. Deus vai trabalhar em todas as áreas. Área sentimental. Casamento. Portas abertas. Causa na justiça resolvida. Arabaço. Saúde restaurada. Arabaço. Casamento restaurado. Arabaço. Que está fora do lugar. Vai estar no lugar. Arabaço. Deus vai trabalhar. Arabaço. Em todas as áreas. Arabaço. E você, arabaço, não vai entender nada. Arabaço. Deus já começou a bradar. Deus já começou a trabalhar. Deus já começou. Arabaço. Ará. Arrumar. Arabaço. A bagunça. Arabaço. Arabaço. Deus já começou. Arabaço. A trabalhar no coração e no pensamento. Deus já começou. Arabaço. Mudar. Arabaço. Os planos de Satanás. Arabaço. É. Os planos que foram arquitetados. Que foram projetados por Satanás. Arabaço. Deus está jogando por terra. Cativeiro por terra. Ará. Quebrando os ferrolhos. Arabaço. Diracerão. Os portões de bronze. Arabaço. E os portões de ferro. Arabaço. Terê. Querebe. Su. Tacarabaço. Deus está visitando. Arabaço. Os territórios de Satanás. Bombardeando o inferno. Saqueando o inferno. Por amor a tua vida. Arabaço. Porque só Deus sabe. Arabaço. O que você vem passando. Arabaço. Rebeço. Tu vai ver. Arabaço. Arabaço. Ará. Amã. Turib. Dereço. Ará. Quando o dia amanhecer. Ará. Arabaço. Ará. Algo diferente. Algo sobrenatural. Arabaço. Tu irá ver. Arabaço. Querebe. Su. Tacarabaço. O sinal de Deus. Arabaço. Ao teu favor. Arabaço. Tequerebe. Su. Tu irá ter resposta. Arabaço. Ará. Manturib. Dereço de Deus. Arabaço. Na tua história. Arabaço. Tu verás. Arabaço. Que Deus é contigo. Nessa terra. Manturib. Dê. Tu verás. Arabaço. Que tu nunca esteve só. Arabaço. 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 Quem ficou longe. Arabaço. Deus irá trazer de volta. Arabaço. Pra perto de ti. Arabaço. E aqueles que Deus tirou. Arabaço. 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 Filha minha Só seja obediente a mim Só seja obediente a minha palavra Só faça a minha vontade Arabaço Nunca mais Arabaço Chamarás Arabaço De abandonada Arabaço De rejeitada Arabaço De solitária A tua mão direita Arabaço Transmordará Arabaço E a esquerda Arabaço Amarabara Amplia Arabaço As tuas tendas E alarga as tuas cortinas Arabaço Porque Arabaço Prosperidade virá Sobre a tua casa E tu irá abençoar Arabaço Aqueles Arabaço Tequerabarço Que não tem Arabaço Tequerabarço Tequerabarço Chega Arabaço De opressão Arabaço Tequerabarço Chega Arabaço De Zã Maria Arabaço Tequerabarço Chega Chega De ser Malsacrada E pisada Chega De ser Humilhada Araymanturib Iberesutacarabarço Chega Arabaço Tequerabarço Ai de tristeza Angústia E dor Arayboros Tequerabarço Araybaraço Ao merced Deste dia Arabaço Tu irá ver algo Arabaço Sobrenatural Tu irá Arabaço Tequerabarço Que eu vou fazer Na tua vida Arabaço Vou mostrar Que eu sou Gabara Eu posso Araykerebeço E agindo Eu ribireço Quem pedirá Arabaço Tequerabarço Te tomo pela mão direita Arabaço Tequerabarço E te digo Não temas Filha minha Araybaraço Não temas Filho meu Arabaço Araybaraço Querebeço Araynessu Tequerabarço Que eu me levantei Arabaço Pra te entregar Uma grande vitória Receba Tome posse Dessa palavra Araymanturibisse A minha paz Arabaço E a minha graça Arabaço Se aperfeiçoa Arabaço Diante das tuas fraquezas Araymetequerabarço Araykereboço Tequerabar Arabaço Tequerabarço Tecarabar Arabaço Araymeteresso Arabaço Fica na paz Arabaço Deus abençoe Boa noite Arabaço Arabaço Arabaço